Olá gente boa noite eu vou tentar pela terceira vez fazer receita que me pediram um sabão em pedra ou em barra simples para vocês verem simples e eu vou fazer pela terceira vez que eu não conseguir eu acho que é porque eu não bati muito bem dessa vez eu vou bater melhor tá então começa assim com 1 kg de soda coloque em luva gente coloque em máscara tá para se proteger um litro de água e vou deixar aqui dissolvendo quando tiver dissolvido a gente vai voltar tá bom bom gente já dissolveu agora nós vamos acrescentar 5 litros de óleo tá eu vou peneirar novamente aqui ó a minha garrafa não como eu guardei ela ela não tá limpa não são muitas garrafas que eu ganho então aqui eu tô colocando 2 não amornei densa não amornei vê tava com bastante sujeira vou colocar mais 2 ainda tem um pouco de arroz ainda tem um pouco de arroz tchau De novo não. Olha o balde que também quer virar. E vou colocar mais um. Parece que a gente vai ter que trocar de balde, né? Parece ou... Peraí, só um pouquinho. Eu vou ajeitar aqui meu apoio. Para ver se o balde fica melhor. Ficou. Eu acho que dá para vocês enxergarem melhor. Agora eu vou colocar um vidro de detergente. Só que eu vou colocar meio a meio. Tá? Coco. E transparente. E agora nós vamos começar o processo. Vamos bater com a batedeira. Se ela ligar, né? Eu esqueci de ligar, né? Só que eu vou colocar a eletricidade que serve meu recheio. Porque não é brincadeira não. Vamos lá, gente. Vai ficar bem a pontinha do balde. O balde cabe em 18 litros. 18 e 16. Então eu vou bater durante 40 minutos. E já volto. Gente, olha como é que eu estou batendo. Com a batedeira. E com a colher. Para ver se dessa vez dá certo. Tá? Vou botar um lá aqui. Gente, dessa vez eu acho que deu certo. Tá? Com o doce de leite. Eu vou agora colocar aqui dentro dessa caixa. Aqui eu arrumei. Porque as minhas formas estão todinhas ocupadas. Tá? Então eu vou virar para lá, tá? O que eu vou colocar aqui dentro. O que eu vou colocar aqui dentro. Só um momento, gente. Que eu já vou ajeitar aqui. Tá muito pesado esse balde. Vou pegar aqui um paninho para poder que pegar. Melhor. Pronto. Deus abençoe que dessa vez dê certo. Depois que eu desenformar isso aqui, eu mostro a vocês as outras cinco formas que eu fiz e não consegui. Ele até aparentemente ficou bom. Porém, um criou água embaixo e o outro demorou dias para secar e mesmo assim não ficou uma consistência tão boa. Eu vou só ajeitar aqui, tá? Espalhar. Espalhar, na verdade. Não estou muito acostumada a colocar em caixas. Espalhar. 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 Só que é até melhor a espátula, né? Então, gente, eu vou deixar descansar. Poderia colocar na geladeira, mas eu não gosto não, gente. Por mais que eu coloque o plástico por cima, eu não confio na soda dentro da geladeira. Então, eu prefiro da forma natural e não forçada. Certo? Aqui por cima eu ajeito. Depois. Tá? Graças a Deus não enxou como o outro. E digo que de 8 a 24 horas, porque agora são 21 horas, lá para as 9 horas. Ou se de madrugada eu sempre venho dar uma olhadinha, ver que tá legal, eu vou cortar para não ficar tão duro. Porque se ficar muito duro, ele quebra. Eu não quero que ele quebre. Porque se ele realmente ficar bom, eu vou colocar para vender. Exato assim. Então, beijo bem gostoso. Bom dia, gente. Tá aí o nosso sabão. Finalmente, na terceira eu consegui fazer. Então, como eu disse, o segredo é bater bem. Agora, só tem o seguinte. Eu, graças a Deus, essa noite eu dormi muito bem e passei da hora. Não consegui levantar de madrugada para cortar o sabão. Então, ele tá bem, ó, endurecido. Vamos tentar agora cortar, tá bom? Então, o ideal, esse sabão aqui quando a gente fizer, é que a gente fique vigiando. Faça ele pela manhã e não faça a noite como eu fiz ontem, às 21 horas, ó. Eu coloquei o asco, para me facilitar, porque eu já imaginava que ele fosse ficar assim. Ó. Vou botar um pouquinho mais afastado, porque me falaram que eu tô colocando a câmera um pouquinho fechada. Então, aqui, ficou assim. Então, isso aqui a gente pode fazer a correção. No caso, se for vender. Se for para uso de dentro de casa, a gente merece o melhor, claro. Mas, se não, aqui, ó. Não sei nem como é que eu vou virar isso. Tão pesado que tá. Pronto. Deveria andar com a luva, tá, gente? Mas, eu não tenho muito bom tato com a luva, não. Então, eu quero mostrar a vocês como ele ficou. Ó. Totalmente. Lateral. Então, eu vou botar para vender. Tá? Só que aí eu vou corrigir. Aí, você tem que deixar ele enrolado no plástico filme. Tá? Você deixa ele enrolado no plástico filme. Agora, a gente vai tentar cortar. Só que eu quero medir de acordo com aquela barrinha de sabão. Tá? Aí, eu vou pegar aqui a barrinha de sabão. Que eu tenho. Eu gosto muito de usar. E vou tentar fazer a medida. Vou tentar. Não sei se é melhor assim ou assim. Mas, eu acho que é assim, né, gente? Vamos ver se a gente consegue cortar. Nossa. Ó. Tá vendo? Já vai rachar tudo. Então, esse é o problema. Se não cortar na hora, depois ele vai rachando. E tem que ter força. E eu vou puxando mais pra cá. Ele tá ficando até um pouquinho maior. Que eu tô com medo de aproximar aqui. Ficar muito na ponta. E eu sou mestre, sabe do que, gente? Tem que entortar. Tem que entortar. Tem que entortar com a beleza. Vamos lá. Não vai ter como entortar. Ó. Viu? Se a gente não cortar logo. É isso que acontece aqui. Racha. Ele vai ficar rachado. E não vai ficar um sabão com bom aspecto. Então, quando você fizer esse sabão aqui. Não dorme igual a mim, não. Se você dormir. Você não vai conseguir cortar ele direito. Eu vou fazer outros. Pra eu vender, é claro. Mas isso aqui, eu tô ensinando. Pra iniciantes. Porque, ó. Olha só. Viu? Eu poderia me ver. Ai, gente. Meu sabão ficou bom. Pá, pá, pá. Cortar de qualquer jeito aqui. Enrolar no plástico. Não. Mas, como eu disse. Eu quero ensinar vocês. Então, eu errei aqui. Porque eu dormi demais. Então, gente. Esse sabão aqui. Vai dar pra você usar dentro de casa. Pra você ralar. Pra você fazer outra receita. Ele saiu ótimo. Saiu bom. E nós vamos fazer o teste da espuma. Mas, não pode deixar de passar. Passar a hora do corte. Tá? Não pode deixar passar a hora do corte. Então, o sabão ficou lindo. Tá? É um sabão pra quem tá. Querendo começar. Aprender a fazer sabão. Né? Querendo começar a vender. O meu primo. Que eu já não falava com ele. Há um bom tempo. Porque eu me mudei. Gente. Assim. Uns 15 anos. Ou mais. Ele conseguiu telefone através do canal. Ligou pra mim. Falou. Déia. Tô fazendo teu sabão pra vender. Também. Minha esposa tá fazendo. Então, depois você dá uma explicada a ela. Porque explica. Porque ela não. Entendeu? Ou seja. Aquele primeiro toque. Aquele primeiro jeito. Essas coisas assim. Como aconteceu agora. Entendeu? De passar da hora do corte. Tudo isso aqui. Eu tô tentando explicar pra vocês. Então, eu vou botar esse sabão aqui. Pra iniciantes. Pra... Pra quem tá querendo aprender. Pra quem tá querendo iniciar. Pra quem tá querendo começar. Pra quem tá querendo começar. Entendeu? Sabão pra quem tá querendo começar. Comece. Vender. Entendeu? Então, tem que... São os primeiros toques que a gente tem que aprender. Pra vocês verem. Eu errei três vezes pra poder fazer o sabão. E olha que eu já faço já um bom tempo. Então, eu queria justamente fazer essa receita. Lógico que eu não queria dormir demais. Pra poder... O sabão ficar assim. Aqui pra mim eu não perco nada. Porque eu vou ralar. Vou fazer detergente. Eu vou fazer um sabão em pó. Um outro sabão em pó. Que eu tô precisando também de barra. Mas eu gostaria que ele tivesse ficado. Menos durinho pra eu poder cortar. É que ontem. Ontem à noite mesmo. Quando eu terminei de fazer. Dez, onze e meia da noite. Eu vi, mas ele tava quente ainda. Confesso que eu fiquei com medo de tocar nele. Fiquei com medo mesmo. Fiquei com medo. Ó. Por mais que eu tente. Ele racha. Tá? Então, gente. O sabão ficou bom. A gente só vai fazer agora. O teste. Da espuma. Só um momento. Gente. Eu peguei um paninho velho. Tá? Vou escolher aqui um pedaço menos rachadinho aqui. E a gente vai ver a espuma dele. Ele tá assim. Porque esse paninho aqui. É o que me ajuda aqui na minha. Quando eu limpo. O local onde eu estou trabalhando. Então, essa aqui é a pedrinha de anil que tinge. Eu ainda não havia lavado. Não sei se vocês estão vendo. Vamos ver se vai tirar aqui. E aí. Tchudo. 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 Vamos ver a sujeirinha aqui, outra sujeirinha. Ó, tá vendo, gente? Tem mais sujeira. Quanto, quanto a espuma, né? Com esse meu paninho aqui, meu ajudante, pra limpar o ambiente, quando terminei de fazer as receitas. Já tá até furadinho ele já. Esse aqui eu trouxe de Recife. Já tá velho. Tinha 18 anos. Tem 36 anos que eu trouxe. Então tá aqui, gente. Eu agora vou deixar de molho. A sujeirinha simples dá pra tirar. Na hora, ó. A gente tira, tá vendo, ó. Estão vendo? Agora ele vai branquear. Então ele funciona. Tá, gente? Agora não deixem passar. Não vão dormir. Como eu dormi. Que era pra eu ter levantado uma hora da manhã. Eu peguei no sono e acordei agora. 10 horas da manhã. Graças a Deus. Porque eu tenho dificuldade pra dormir. Tá? Então um beijo bem gostoso. Gente, eu tenho tanto beijo pra mandar. Mas tanto beijo. Tanta gente. E eu não vou deixar de mandar. Pera aí. Então, gente. Ao invés de mandar beijo. Eu vou deixar um versículo pra vocês. É parte de um versículo. Eu gosto muito do Salmo 37. Que foi o Salmo da minha conversão. Então eu vou deixar pra vocês assim. Eu já falei o 5. Vou falar a partir do 7. Tá? Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho. Por causa do homem que executa astutos em tempos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Herdarão a vitória. Serão felizes abundantemente. Então, ou seja. O resumo desses versículos. Desse Salmo. É que você faça a paz. Procure a paz. Empenha. Se empenha a alcançar. Entendeu? Que o mais Deus vai fazer. Ele vai te dar prosperidade. Ele vai te dar somente coisa boa. Então os beijos vão pra Natalina Monção. Pra Margarete Chaves. Romântico Feliz. Leandra Souza. Kelly Regina. Fátima Souza. Carmen Lúcia. Renner Aniceto. Kel Lima. A Denilza Ferreira. Rosângela Azevedo. Ana Neide Lima Veiga. Luiz Ribeiro. Luiz, você é uma bênção. A Denilza Ferreira. Ilma Silva. E Marlene Vitoriano. Gente. Todos vocês são uma bênção. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Um beijo bem grande. Tô eu aqui de volta. Como sempre. Gente. Desse sabão aí eu vou fazer sabão em pó. Tá bom? Porque eu tô fazendo pedidos. Como eu te disse. Meu próprio primo pediu. Ah, Déia. Dá um toque aí. E ajuda a gente. Ensina a gente aí a fazer. Então eu vou usar esse sabão. Como ele não ficou bom pra colocar à venda. Eu vou fazer o sabão em pó. Vou fazer o detergente dele. Tá? Vai ser uma outra sequência. Pra gente poder aprender. Porque tem muita gente. Que já sabe. Por incrível que pareça. Tem muita gente que tá conhecendo tudo isso agora. E realmente tá precisando. O meu primo foi mesmo um deles. Ó, minha esposa já tem disposição. Tem tudo. Ela vai ser trabalhada aqui. Então nós vamos fazer. Tá? E Binho. Esse beijo também é pra você e pra sua esposa. Tá? Um beijo bem grande. Um beijo bem grande.